Olá, gente, boa noite. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos dar continuidade à nossa disciplina química orgânica básica. Vamos falar hoje de hibridação. Na aula passada, eu finalizei nosso encontro inicial e finalizei com os postulados de Kekulé. Só relembrando o que Kekulé postulou. Ele disse o seguinte, o carbono é tetravalente, ou seja, ele pode fazer quatro ligações. O segundo postulado, as ligações no carbono são equivalentes. E o terceiro postulado, o carbono possui a capacidade de formar cadeias carbônicas. Bom, mas por que o carbono é tetravalente? Se a gente for analisar, olhar o número atômico do carbono, o número atômico do carbono é seis. Então, na verdade, se a gente for fazer a distribuição eletrônica, lembra lá do ensino médio, a gente fazia a distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia, um S2, dois S2, enfim. Então, se a gente for fazer a distribuição eletrônica para o carbono, a gente vai perceber que o carbono, na verdade, ele é divalente. Ele possui, é uma orbital, vou já desenhar para vocês, estou pegando aqui minha lousa. Então, por que que o carbono é tetravalente? Já que se a gente fizer aí a distribuição eletrônica... Beleza. Então, se a gente for fazer, se a gente pegar o carbono... Só um minutinho aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha. Se a gente pegar o carbono, o carbono tem número atômico seis, não é isso? Se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele, é um S2, dois S2, dois P2. Certo? Então, o carbono tem dois elétrons na última camada aqui, a gente tem dois elétrons emparelhados. Então, era de se esperar que o carbono fizesse duas ligações, ou seja, que ele fosse divalente. Se a gente pegar aqui o orbital P, eu tenho aqui dois elétrons na orbital 2S2 e na orbital 2P, eu tenho dois elétrons. Certo? Então, era de se esperar, gente, já que isso aqui está preenchido, né? Uma orbital, ela cabe no máximo dois elétrons de espins opostos. Era de se esperar que o carbono, né? Que é o meu 2P2, era de se esperar que o carbono fosse divalente, né? Fizesse somente duas ligações. Por que que ele faz quatro ligações, né? Então, a teoria que explica a tetravalência do carbono é o que a gente chama de hibridação, tá? Tem gente pedindo para entrar, gente, eu não consigo ver essa tela aí. Deixa eu ter que sair aqui para poder permitir a entrada. Só um minutinho. Isso que é importante chegar cedo. Ó, tem muita gente pedindo para entrar aqui ainda. Mas eu vou continuar, não vou mais permitir, já são quase sete e meia. Estava marcado para as sete. Caramba. Eu vou permitir aqui mais uma entrada do Nathanael. Bom. Desculpa. Boa noite. Só lembrando que oito horas tem aula de inglês também, marcada para oito. Exatamente. Então, gente, eu tenho aqui os subníveis, né? Aquilo que eu estava explicando para vocês, subníveis, eles... A gente viu aqui em Química Geral, a gente tem os subníveis que é... S, P, D e F, né? Isso aqui são os valores de L, que é o número quântico secundário. Os valores de M, que é o número quântico magnético, né? E a quantidade de orbitais. Por exemplo, no subnível S eu tenho um orbital. No subnível P eu tenho três orbitais, né? Que vai de menos L até mais L passando pelo zero. E assim sucessivamente. O orbital D eu tenho cinco orbitais. O orbital F eu tenho sete orbitais. Então, se a gente der uma olhada aí no formato das orbitais, uma orbital, gente, ela não é aquela representação que a gente faz lá no ensino médio, que a gente representa a orbital como um quadradinho. Isso aqui é uma representação gráfica. Na verdade, os orbitais possuem forma, né? Existem equações, né? Que são chamadas de equações de onda, que nos dão a forma dos orbitais. Por exemplo, as orbitais S são esféricos, né? As orbitais P eu tenho um duplo ovoide ou helicoidal. E as orbitais D tem esse formato aqui. Tem as orbitais F, né? Que é mais difícil de desenhar. Mas, enfim, as orbitais têm uma forma. E a forma das orbitais é feita por uma expressão matemática. O que os químicos fazem é trabalhar com o resultado dessas equações, né? O resultado dessas equações nos mostra a forma desses orbitais. Então, as orbitais P, elas estão sobre os três eixos do plano cartesiano. Eu tenho o eixo X, né? O eixo Y e tenho o eixo Z. Isso aqui é o que a gente está mostrando aqui em três dimensões. Na terceira dimensão aparece o eixo Z. Então, eu tenho as orbitais 2Px, 2Py e 2Pz, tá? Bom, e aí, professor, por que o senhor não explicou ainda por que o carbono é tetravalente? O que a colher deixou bem claro que o carbono é tetravalente, mas o que explica a tetravalência do carbono? Exatamente o que a gente chama de hibridação. Existem três tipos de hibridação. Eu tenho a hibridação, o primeiro que a gente vai ver aqui, que é a SP3. Eu tenho a hibridação SP2 e tenho a hibridação do tipo SP. Beleza, como é que vai acontecer a hibridação? A hibridação, gente, nada mais é do que um salto de um elétron de uma orbital menos energética para uma orbital mais energética, né? O átomo recebe energia, né? Esses elétrons se excitam e pulam para um orbital mais energético, certo? Então, quando acontece isso, eu vou ter, ó, eu vou ter cada orbital com um elétron. Não é isso? Os orbitais estão semi-preenchidos, né? E aí, agora que vai acontecer o que a gente chama de hibridação. Hibridação, gente, nada mais é do que a fusão de uma orbital S com três orbitais P, ó. Uma orbital S com três orbitais P. Por isso que a gente chama de SP3. Quando eles se fundem para formar a orbital SP3, vão formar quantas orbitais? Vão formar quatro orbitais, ó. Uma, duas, três, quatro. Por isso que o carbono pode ser tetravalente. Agora ele pode fazer, ó, uma, duas, três, quatro ligações, tá? Então, isso aqui é que explica, né, a teoria da hibridação é que explica a tetravalência do carbono. Que inicialmente, ó, como eu falei, dá a entender que o carbono seria divalente, fazer somente duas ligações. Eu tenho apenas duas orbitais semi-preenchidas, né? Então, os orbitais aqui, ó, a figura do que realmente acontece, as orbitais S esféricas, né, vão se fundir com três orbitais do tipo P, que são um duplo ovoide, e vão ser quatro orbitais do tipo SP3, ó. Percebam que as orbitais do tipo SP3 é algo híbrido. Não é mais nem S, nem P. Por isso que a gente chama de hibridização, ou hibridação, tá? Porque as novas orbitais formadas não são mais nem S, nem P. Então, as orbitais agora são do tipo SP3, certo? Se eu fosse fazer um cálculo aí, né, eu diria que essa orbital, ela tem, ó, 75% de caráter P e 25%, né, de caráter S, tá? Por que 25%? Porque 1 é a contribuição, né, eu tenho os quatro orbitais finais, eu tenho um orbital S com três orbitais P. A proporção é 1 para 3, então, eu teria 75% de caráter P e 25% de caráter S, tá? Então, essa é a hibridação do tipo SP3. Mostrando aqui um pouco mais esse tipo de hibridação, quando essas orbitais se formam, elas vão formar uma geometria, eu vou falar disso mais na frente, né, eu vou ter um arranjo aqui tetaédrico, né, que pode ou não, né, a partir das ligações que o átomo possa fazer, formar um composto com uma geometria tetaédrica, tá? Mas a geometria eu vou falar um pouco mais lá na frente. Então, eu tenho aqui, ó, a hibridação do tipo SP3, ok? Alguns exemplos, né, da hibridação do tipo SP3, o metano, né, a gente vai ver mais na frente que é um hidrocarboneto, assim como um etano. Percebam que esse arranjo tetaédrico aqui, ó, o ângulo de ligação é de 109 graus, né, 109.5 graus aproximadamente, certo? Então, o carbono está fazendo quatro ligações com o hidrogênio, e esse carbono aqui, ó, possui hibridação do tipo SP3, certo? Toda vez que ele faz uma ligação, que a gente chama de ligação simples ou sigma, né, simples ou sigma, na hibridação do tipo SP3, ele só faz ligações simples ou sigma, tá? Professor, o que quer dizer essa ligaçãozinha aqui, que está cortadinha e a outra está preenchida? Porque, imagine vocês, a gente está falando de um tetaédrico, né, então não é planar a estrutura. Então, quando eu tenho essa linha aqui fechada, significa que esse átomo aqui, essa ligação, ela está no plano do meu notebook, né? Essa ligação aqui cortadinha, significa que esse hidrogênio está para trás do meu notebook, se estivesse lá para trás. E quando eu tenho uma ligação assim fechada, significa que essa ligação está de frente para mim. essa ligação carbono-hidrogênio está apontada para mim, certo? Então, essas são as três dimensões, né, para frente e para trás e no plano do notebook. Isso aí a gente vai ver mais na frente, quando a gente estiver falando de estereoquímica, tá? A questão de porquê dessas... Porque é importante a gente entender o que quer dizer essas ligações aqui. Ok? Então, essa é a hibridação, gente, do tipo SP3. Ainda aqui mostrando, né, os orbitais utilizados na hibridação do tipo SP3. Eu tenho aqui o ângulo de ligação, 109 graus, né? Essa geometria aqui é uma geometria teta-hédrica. Vocês poderiam perguntar, mas professor, como é que se sabe que a geometria vai ser teta-hédrica? Existe uma teoria chamada... Eu não vou lembrar... Eu acho que em inglês é VESPA. Mas, e traduzindo em português, seria a teoria da repulsão dos pares de elétrons de valência. Então, o que diz essa teoria? Que os átomos, gente, vão tentar ficar afastados uns dos outros de forma a ter... de forma a gente ter a menor repulsão entre as números eletrônicas. A gente não pode esquecer que os átomos se ligam através de nuvens eletrônicas e cargas elétricas de mesmo sinal tendem a se repelir, certo? Então, para minimizar essa repulsão das cargas eletrônicas, que na verdade um átomo, uma molécula, gente, não é uma molécula, ela não está estática no espaço, ela está se movimentando. Ela tem movimentos de rotação, de vibração. Inclusive, os espectros de infravermelho são gerados a partir desses movimentos de vibração, de rotação. Então, o que a gente tem aqui quando um átomo se liga com o outro? A gente tem forças de atração. A gente tem forças de atração. Quais são as forças de atração envolvidas numa ligação? Seriam os elétrons dos átomos sendo atraídos pelo núcleo dos outros átomos, a parte positiva dos outros átomos. E quais são as forças de repulsão que a gente tem na molécula? A gente tem algumas forças de repulsão. Qual seria as forças de repulsão? Seriam as nuvens eletrônicas dos átomos se repelindo, né? Elétron se repelindo com elétron. Cargas de mesmo sinal se repelem, assim como cargas de sinais opostos se atraem. Então, gente, essa briga entre forças de atração e forças de repulsão, elas vão resultar num arranjo espacial, e os matemáticos que calculam, num arranjo espacial onde essa repulsão, né? Essas forças estão mais equilibradas. E no caso da hibridação do tipo sp3, esse arranjo, né? Essa geometria é uma geometria tetaédrica, certo? Então, a geometria tetaédrica é a geometria ao qual eu tenho a menor repulsão, né? Dos pares de elétrons. Eu estou falando exatamente aqui o slide, ó. Os pares de elétrons se distribuem no espaço o mais distante, não saiu o D aqui, o mais distante possível um dos outros. Então, essa geometria de um carbono sp3 vai ser sempre a geometria tetaédrica, ok? Bom, a hibridação do tipo sp2. A hibridação do tipo sp2, o primeiro passo é exatamente igual ao anterior. Eu tenho os elétrons nas orbitais 2s, recebem energia, saltam para um nível mais energético. Só que o que vai acontecer agora? A hibridação, né? Ou seja, a fusão, a mistura de orbitais, agora não vai ser uma orbital s com três orbitais p. Vai ser uma orbital s com duas orbitais p. Por isso que o nome da hibridação é do tipo sp2. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma orbital s se fundindo com duas orbitais p. Então, um com dois é três, né? Então, vamos formar três orbitais do tipo sp2. Professor, mas aqui eu tenho uma orbital que não se hibridizou. É verdade, eu tenho uma orbital que preferiu não hibridizar. Então, o carbono, ele é muito especial também por causa disso. Ele pode se hibridizar, gente, de três formas. Ele pode se hibridizar do tipo sp3, sp2 que a gente está vendo agora e sp. Por isso que existe uma química orgânica, uma química toda desenvolvida em torno do carbono. Ele é realmente um átomo diferenciado da tabela periódica. Se você puder me perguntar, professor, outros átomos fazem hibridação? Fazem. Mas nenhum átomo faz três tipos, como o carbono é capaz de fazer. Então, aqui, gente, formou a hibridação no tipo sp2 e ficou um orbital que não se hibridizou. Esse orbital aqui, não hibridizado, gente, é só um orbital aqui, vai fazer um tipo de ligação especial. que a gente vai ver mais na frente, que é a ligação do tipo π. A gente viu a ligação, agora há pouco, do tipo σ, né? Do tipo σ. E essa orbital aqui, que não se hibridizou, é a ligação π. A letra grega aqui, π. Então, vocês já vão entender que essa orbital π, que a gente chama de orbital π puro, ou seja, que ele não se hibridizou, não fez parte da mistura de orbitais, a gente chama de orbital π puro. Ele foi reservado para fazer um tipo de ligação especial, que é a ligação do tipo π. Então, vamos ver. Como o carbono continua sendo tetravalente, ele continua sendo tetravalente. Ele está fazendo uma, duas, três, quatro ligações. Isso não mudou. Mas, agora, ele faz três ligações do tipo σ e uma ligação do tipo π. Nessas quatro ligações que ele faz, três são do tipo σ e uma do tipo π. Um exemplo aqui é o etileno. Vocês percebam aqui uma dupla ligação entre carbons e nessa dupla ligação, uma ligação é π e a outra é σ. Percebam que cada átomo continua fazendo quatro ligações. Essa ligação aqui é σ, essa ligação aqui também é σ. Esse átomo de carbono aqui é representado aqui nessa bolinha preta. Então, ele está fazendo quatro ligações. Uma, duas, três, quatro. Só que três ligações são σ e uma é π. Esse outro carbono aqui, mesma coisa. Essa ligação aqui é σ, essa ligação aqui é σ, essa ligação aqui é σ. Ele está fazendo uma, duas, três ligações σ e uma ligação do tipo π. Certo? Então, eu tenho aí, mostrando para vocês, a hibridação do tipo sp2. Eu pergunto para vocês, a geometria vai mudar? Mudou o tipo de hibridação. Na hibridação do tipo sp3, a geometria era teta-hédrica, era um arranjo teta-hédrico. Eu pergunto, se agora eu tenho uma hibridação do tipo sp2, apareceu agora uma ligação π, então, agora o que vai acontecer? Eu tenho agora uma geometria diferente. Deixa eu permitir aqui, que está pedindo para entrar. Eu tenho aqui uma, uma, uma hibridação diferente. Uma geometria diferente agora aqui. Certo? Vocês continuam vendo os slides aí, né, gente? Vocês estão vendo os slides? Sim, professor. Opa, legal. Porque eu tive que dar uma saídinha para permitir alguém que estava pedindo. Pode ver sim. Tá. Então, olha só. O carbono hibridizado do tipo sp2, uma ligação é π, as outras são sigma do tipo sp2, das três orbitais que se hibridizaram. Agora mudou. Agora o ângulo de ligação, quanto é, gente? 120 graus. Então, se o ângulo de ligação era 120, quanto que era o ângulo de ligação no carbono tetaédrico que a gente viu na hibridação do tipo sp3? Na hibridação sp3, o ângulo era quanto, gente? 109 graus, 5 minutos, né? Opa, 59,5. Então, agora aqui na hibridação do tipo sp2, o ângulo de ligação é 120 graus e a geometria é trigonal plana. Então, vamos vendo. A gente tem a sp3, a geometria é tetraédrica, na sp2, a geometria agora é trigonal plana. Trigonal plana. Beleza? Exemplos aqui, ó. Então, tá vendo? A formação aí do etano, eu tenho aqui as orbitais, aqui são orbitais, são ligações sigma, né? Então, essas orbitais aqui são orbitais do tipo sp3, no etano. Enquanto que para o eteno, né? A gente viu agora há pouco, eu tenho uma ligação dupla entre carbonos e aí eu tenho a hibridação do tipo sp2. Tá, então aqui, se a gente for ver uma vista lateral, né, da hibridação do tipo sp2, eu vou ter as orbitais p, as orbitais p, elas estão paralelas, formando um ângulo de 90 graus com as orbitais do tipo sp2, elas formam um ângulo aqui de 90 graus, enquanto que as orbitais do tipo sp2 formam um ângulo de 120 graus. E aí, ó, só mostrando para vocês, se vocês observarem, como essas orbitais estão em paralelo, né, a ligação pi, ela é uma aproximação. a ligação pi, gente, nada mais é do que uma aproximação de orbitais, ó, desses orbitais aqui em paralelo. Eles fizeram um esforço mental aí de aproximar as orbitais, por isso que a ligação pi é uma ligação mais fácil de ser rompida, mais fraca, porque é uma interpenetração de orbitais em eixos paralelo, enquanto que a ligação sigma é uma ligação mais forte, é uma interpenetração de orbitais no mesmo eixo, tá? Então, aí, mostrando a ligação pi presente no etileno, que é o nosso eteno. E aí, o último tipo de hibridação, é a hibridação do tipo sp, a hibridação do tipo sp, como eu falei anteriormente, o mecanismo é o mesmo, se inicia a partir de um salto de um elétron de uma orbital menos energética com uma orbital mais energética, que ele recebe energia e salta para a orbital. Só que agora, o que vai acontecer? A hibridação é do tipo sp. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma orbital s se fundindo com uma orbital do tipo p. sobaram duas orbitais p puras. Isso aqui que a gente chama orbital p puro. Para que servem essas orbitais p puras? Vamos fazer que tipo de ligação, gente? Vamos fazer ligação do tipo pi. As orbitais p que não participaram da hibridação, eles vão fazer a ligação do tipo pi. Enquanto que as orbitais do tipo sp, que se hibridizaram, isso aqui se fundiu uma orbital s com uma orbital p, eles vão fazer ligações do tipo sigma. Percebam que o carbono continua tetravalente. Ele faz duas ligações sigma e duas ligações pi. Então, a tetravalência do carbono não é alterada nunca. O que muda é a forma de como o carbono se hibridiza. Então, na hibridação do tipo sp, eu tenho duas ligações covalentes do tipo sigma e duas ligações covalentes do tipo pi. Aqui, como exemplo, a molécula do etino. Percebam agora que o ângulo, onde lembra que eu falei daquelas repulsões dos pares de elétrons? Então, no caso do etino, para que a repulsão seja a menor possível, o ângulo de ligação é 180 graus. Então, se o ângulo de ligação é 180 graus, eu já consigo decifrar aqui a minha geometria. A geometria é linear. A geometria linear. Então, vamos lá. A hibridação do tipo sp3, geometria tetraédrica. Hibridação do tipo sp2, geometria trigonal plana. Hibridação do tipo sp3, geometria linear. Qual que é o ângulo de ligação dos átomos na hibridação do tipo sp3? 109,5. Quanto que é o ângulo de ligação na hibridação do tipo sp2? 120 graus. Qual que é o ângulo de ligação na hibridação do tipo sp? 180 graus. Tá? Então, esses são os três tipos de hibridação do carbono e as três geometrias possíveis para esse maravilhoso átomo de carbono que é capaz de se hibridizar de três formas. Mostrando aí um desenho das orbitais do tipo sp. eu tenho uma orbital sp, na verdade, duas orbitais aqui agora é sp, e as outras duas orbitais são p, né? p pura, são aquelas orbitais p que não participaram da hibridação. E aí, estou mostrando a molécula do acetileno, está vendo? Olha só. Eu tenho aproximação aqui de orbitais perpendiculares, formando a ligação pi, paralelas, perdão, vocês olharem aqui, essa orbital aqui está paralela com essa daqui, estão formando duas ligações do tipo pi. Então, toda vez que eu tiver uma tripla ligação, toda vez que eu tiver uma tripla ligação, duas ligações são do tipo pi, e uma ligação é do tipo sigma. Certo? Percebam que o carbono nunca deixa de ser tetravalente. Certo? Então, gente, é isso. A hibridação é exatamente a teoria que explica o porquê o carbono é tetravalente. Pronto. A segunda, o segundo, o segundo postulado, o segundo postulado diz que as, que as ligações no carbono são equivalentes. o que eu falo equivalente? Não são iguais, elas, elas, na verdade, elas se equivalem, as quatro ligações. E o terceiro postulado que a gente viu na aula passada fala o seguinte, que o carbono tem capacidade de formar cadeias carbônicas, ou seja, se ele pode fazer quatro ligações, gente, ele pode se ligar a outros quatro átomos de carbono, que, por sua vez, podem se ligar a outros quatro átomos, e aí fazer cadeias carbônicas sucessivas. Por isso que o carbono tem a capacidade, né, de formar cadeias carbônicas. E essas cadeias carbônicas, como vocês estão vendo aí, elas podem ser cadeias carbônicas abertas, ou, hoje vai ver mais na frente, cadeia carbônica fechada, certo? As cadeias carbônicas abertas, né, o que caracteriza uma cadeia carbônica aberta? caracteriza possuir duas extremidades, né, possuir duas extremidades, a gente não vê aqui um ciclo, a gente está vendo aqui, essa aqui é uma extremidade, e aqui tem uma outra extremidade. Se eu tiver pelo menos duas extremidades, a gente diz que essa cadeia carbônica é uma cadeia carbônica aberta. Aí vem uma das, uma classificação de cadeia aberta, ela pode ser normal, ou pode ser ramificada. O que significa uma cadeia carbônica normal? Uma cadeia carbônica normal, gente, é aquela que possui somente carbonos primários ou secundários. Uma cadeia carbônica ramificada, ela tem que possuir pelo menos um carbono terciário. Pessoal, que história é essa de carbono primário ou secundário? Dependendo, gente, de com quantos carbonos o carbono se liga. Por exemplo, esse carbono bem aqui, é um carbono primário. porque ele está ligado apenas com um átomo de carbono. Esse carbono aqui também, ele é um carbono primário, porque ele está ligado somente com um outro átomo de carbono. Ele está fazendo ligação com o oxigênio, mas na definição, é carbono ligado com o carbono. Então, esse carbono bem aqui, que é um carbono, deixa eu perguntar qual é a hibridação desse carbono bem aqui, gente, o que vocês vão me dizer? essa hibridação é do tipo sp3, ele faz quatro ligações sigma. Essa hibridação aqui também é do tipo sp3. Esse carbono está fazendo uma dupla ligação, ele faz uma dupla, uma é pi, a outra é sigma. Portanto, esse carbono aqui é um carbono do tipo sp2, assim como esse carbono aqui também é do tipo sp2. Agora, pergunta, esse carbono aqui é primário ou secundário? Ele está ligado somente com um outro átomo de carbono, então, ele é um carbono primário. Esse da esquerda também é um carbono primário, ele está ligado somente com um outro átomo de carbono. Então, toda vez que na minha cadeia carbônica eu tiver somente carbono primários e ou secundários, secundários, dizemos que essa cadeia carbônica é uma cadeia carbônica normal, certo? se nós tivermos pelo menos um carbono terciário, aí a cadeia deixa de ser normal. Se nós tivermos um carbono terciário, a cadeia carbônica passa a ser ramificada, possui ramos, ramificações, mas vamos conferir esse carbono aqui, esse carbono aqui é um carbono primário, ele está ligado somente com esse carbono aqui, esse carbono bem aqui também é primário, ele está ligado só com o carbono de cima, esse carbono aqui é secundário, ele está ligado com esse carbono da sua direita e com esse carbono à sua esquerda, esse carbono aqui é primário, ele está ligado somente a um carbono à sua esquerda, mas esse carboninho bem aqui, ele é um carbono terciário, ele está ligado com o carbono da sua direita, o carbono da sua esquerda e o carbono que está abaixo, ele se ligou com três átomos de carbono, então aqui eu tenho a presença de um carbono terciário, toda vez que eu tenho pelo menos um carbono terciário e o quaternário, que o carbono pode se ligar com quatro, ou se eu tiver um carbono quaternário, dizemos que essa cadeia carbônica é uma cadeia carbônica ramificada, então as cadeias carbônicas, elas podem ser abertas ou fechadas, a gente vai ver as fechadas mais na frente e essas cadeias também podem ser normal ou ramificadas, normais ou ramificadas. Bom, cadeia fechada, eu tenho a ideia de um ciclo, né, tenho aqui a ideia de um ciclo, ela pode ser alicíclica ou aromática, esse ali vem de alifático, né, para diferenciar de aromático, né, então a alicíclica está diferenciada de aromático exatamente por ser alifático, né, então essa cadeia carbônica, né, formada aqui, ela representa aqui uma estrutura, uma figura geométrica, no caso aqui um retângulo, né, então cada vértice representa um átomo de carbono, cada vértice representa um átomo de carbono, né, então essa cadeia carbônica aqui é uma cadeia carbônica alicíclica. A gente vai ver mais na frente, né, a questão dos aromáticos, né, por que que essa cadeia carbônica aqui, ela é aromática, mas assim, eu já posso adiantar para vocês que para uma cadeia carbônica ser aromática, ela precisa ter um núcleo benzênico, né, precisa ter um núcleo benzênico, claro, existe vários compostos que são aromáticos que não possuem o núcleo benzênico, mas todo composto que possui o núcleo benzênico é aromático, né, não tenho dúvida disso também. Então, o que constitui o núcleo benzênico, esse anel aromático que se constitui, eu tenho três ligações do tipo sigma, perdão, três ligações do tipo pi, que são alternadas, ou seja, uma sim, uma não, e ressonantes. O que quer dizer alternadas e ressonantes? Isso quer dizer que elas estão conjugadas. Essa ligação que está girando aqui dentro desse anel. Essa ligação que está aqui, ela pode pular para cá, essa ligação pode pular para cá, essa ligação pode pular para cá. Então, isso está acontecendo todo o tempo dentro do anel aromático. Por isso que é representada por essa bolinha aqui, que você já deve ter visto muito esse desenho em livros de química, né? Então, é fechadinho exatamente porque a ideia de que essas ligações não estão estáticas, não estão paradas, elas estão girando dentro do si. Ok? Só para finalizar, estou quase em cima da hora, não quero tomar a hora da professora de inglês, que ela gentilmente me cedeu um horário, ela tinha marcado antes com vocês. Então, as cadeias carbônicas, elas podem, sabe, ser saturadas ou insaturadas. Quando é que uma cadeia carbônica é saturada? Quando ela possui somente ligações sigma, entre carbonos, entre carbonos, a definição, ligações sigma entre carbonos. Então, se configura uma cadeia insaturada. Saturada. Uma cadeia insaturada é quando ela possui pelo menos uma ligação pi entre carbonos, uma ligação dupla, né? Ou tripla entre carbonos. Dizemos que a cadeia é insaturada. Percebam que nesse caso aqui, a cadeia carbônica, ela continua sendo saturada. Por que, professor? Eu estou vendo aqui uma ligação tripla. É, realmente tem uma ligação tripla, mas não está entre carbonos. Por definição, as cadeias carbônicas são classificadas como saturadas ou insaturadas a depender do tipo de ligação que ocorre entre carbonos. E entre carbonos, eu só tenho ligação do tipo sigma. Portanto, essa cadeia carbônica que permanece sendo uma cadeia carbônica saturada. já aqui, eu tenho ligação tripla entre carbonos, né? Então, aqui eu tenho, quando eu tenho ligação tripla, duas são do tipo pi e uma é do tipo sigma. Então, essa cadeia carbônica aqui é uma cadeia carbônica insaturada. Ok? Ainda, a última classificação das cadeias carbônicas, elas podem ser cadeias carbônicas homogêneas ou heterogêneas. O que que é uma cadeia homogênea? É uma cadeia que não possui heteroátomo entre carbonos. Professor, o que que é heteroátomo? O que que é heteroátomo? Heteroátomo é todo átomo diferente de carbono e hidrogênio. Todo átomo diferente de carbono e hidrogênio é heteroátomo. Quais são os principais heteroátomos na química orgânica? Tem o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, tá? São os principais. Tem ainda fósforo, aparece bastante, mas os três principais aqui, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Então, percebam que essa cadeia carbônica aqui, ela é uma cadeia carbônica homogênea. Apesar dela ter o heteroátomo, né? Que é o átomo de oxigênio, esse heteroátomo não aparece entre carbonos. Por toda essa cadeia carbônica, ela é homogênea. Essa cadeia carbônica aqui, cíclica, também ela é homogênea, não tem heteroátomo entre carbonos, assim também como a glicerina, também é homogênea, não tem heteroátomo entre carbonos. Agora, se eu pegar essa cadeia carbônica aqui, eu percebo uma ligação aqui, um heteroátomo entre carbonos. Então, dessa feita, essa cadeia carbônica aqui é uma cadeia carbônica heterogênea. mesma coisa acontecendo com esse ciclo aqui, tem um heteroátomo entre carbonos, essa cadeia carbônica é heterogênea. Nos casos aqui em cima, como isso não acontece, são cadeias carbônicas homogêneas. Cadeias carbônicas homogêneas. Ok? Então, era isso que eu queria conversar com vocês, falar sobre teoria estrutural, esse material está disponível lá no material de vocês, na apostila também, eu estou falando um pouco disso lá, leem o material.